Houve um tempo em que pra curtir heavy metal era obrigatório usar roupas pretas, cabelos compridos e ainda fazer cara de mal. Isso mudou de uns tempos pra cá e talvez por isso mesmo muita gente diga que esse movimento chegou ao fim. Mas nós vamos mostrar agora que na verdade ele mudou de cara, mas ainda continua com o público fiel. Nos anos 80 e 90, Iron Maiden, Metallica, e Sepultura alçaram o heavy metal ao status de Música de Massa e arrastaram multidões pelo mundo inteiro. Na época, não bastava curtir apenas a música, era preciso seguir quase um ritual. Isso inclui não só o som, né, que era pesado, mas também as letras, que eram focadas em histórias sobre o cultismo, filmes de terror, bruxaria, né. Mesmo as imagens das capas, a capa do primeiro disco do Black Sabbath Atrás de uma Bruxa, era bem enigmática, né. No Brasil, ele começou a se desenvolver, foi nos anos 80, né. A cena de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, ela foi muito forte, é muito importante pro heavy metal brasileiro, né. De lá surgiram, assim, as principais bandas, as bandas com mais qualidade, como Sarkófago, Sepultura. E foi então quando o heavy metal começou a se expandir cada vez mais em outros subsegmentos, né. Nasceu então o Thresh Metal, o Death Metal, o Black Metal, o Speed Metal, o Doom Metal, o Viking Metal, o Metalcore. E cada um deles é caracterizado, né, por uma essência diferente, né. Fama, dinheiro, divisões do estilo. Tudo isso teria causado o fim do movimento? O heavy metal, pra muitos aí, desinformados, falam que o heavy metal morreu. O heavy metal é eterno. Porque enquanto existirem bandas tocando, como aquela que tá ali, ou como fãs do metal que amam de verdade, o heavy metal, como a gente aqui, nunca vai morrer. Cara, o heavy metal não tem idade, meu. Eu gosto pra caramba, desde pequeno, meu filho tá com 11 anos aí, tô fazendo ele curtir também, de boa, claro. Mas ele já tá gostando pra caramba, curto uns hard rock, metalzinho aí. E é isso aí, meu. O fato é que, de uns tempos pra cá, o gênero perdeu espaço, sim. E com isso, trocou até aquele jeitão carrancudo de antigamente, por uma postura mais leve e divertida. Nos anos 80, ainda, o heavy metal era encarado com mais seriedade, né? E, hoje em dia, há paródias, né? Como o caso do Massacration, que é uma paródia de heavy metal, né? Mas, no fundo, a música é entretenimento também, entendeu? Você não pode se levar muito a sério. A banda Xamã, do baixista Quesada, de salto, atravessou várias fases do heavy metal no Brasil. Eu gosto muito do heavy metal atual, que tá acontecendo atualmente. No desk, o heavy metal atual, ele criou diversas repartições agora, né? Então, agora, o heavy metal, ele virou modern metal, metalcore, death metal, thrash metal, heavy metal melódico. Tem um monte de diversidade, hoje, no heavy metal. O que mudou, na minha opinião, é a ênfase que a mídia dá pra algumas músicas e a ênfase que a mídia dá pra outras. Ele continua se recriando, né? Se reinventando. É, se depender desses caras, eles ainda vão bater muito a cabeça. No bom sentido, claro. Não, 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 não.